Este sábado assinalam-se os 20 anos do 11 de setembro, mas as homenagens começaram mais cedo, na véspera. No Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uma cerimónia assinalou os atentados que abalaram o mundo. O secretário de Estado, Antony Blinken, realçou o papel que os diplomatas desempenharam na época e ainda continuam a desempenhar, 20 anos depois. It showed the risks that so many are willing to take to save the lives of complete strangers. So, today, we remember all of that and more. We've also come together today because, maybe more than any other event in our lifetimes, 9-11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world. It motivated an entire generation of people. A Bolsa de Nova Iorque cumpriu um minuto de silêncio para lembrar as vítimas dos atentados de 11 de setembro, antes de familiares de duas das vítimas participarem na cerimónia de abertura do mercado.